Amigos do Youtube, obrigada por aceder ao meu canal. Eu sou a Júl Pereira e venho-vos trazer mais um livro gravado no telemóvel. Penso que fica melhor. Já há muito tempo não trazia uma novidade e desta vez trago-vos um livro espetacular, fascinante, diferente daqueles que tenho vindo a trazer. E é um livro que recomendo sinceramente que leiam. Leiam este livro não só pela leitura simples, é um livro de história de um historiador, mas é uma leitura fascinante, simples, que chega a todos nós e ao mesmo tempo aumenta a nossa crítica e o nosso conhecimento. E o escritor, eu conheci-o pelas conferências TED no Youtube, que se chama Yuval Noah Ariri. É israelita, tem cerca de 42 anos e é autor de Best Sellers. E o livro que realmente vos trago é este, ainda falta-me um bocadinho para ler, que é sapiens, história breve da humanidade. Ele tem o seguinte, que é o homo-deus, em que faz uma espécie de projeção para o futuro, o que é que será o homem. E este faz um, vamos lá, um caminho, uma descrição na sua visão do homem, desde os primórdios, desde o seu aparecimento, até aos dias de hoje. E realmente trouxe-me coisas novas, algumas já sabia, e que já tinha pensado, como em relação à revolução agrícola, em que eu sempre pensei que todos os males, entre aspas, tinham iniciado com a sedentarização do homem e com a descoberta da agricultura e com a propriedade privada. E realmente foi assim. A revolução agrícola foi descoberta aos poucos, depois não se retrocedeu, o ser humano ficou mais infeliz, deixou de ser pastor, recoletor, enfim, tinha uma vida muito mais livre, muito mais próxima da natureza, o impacto em relação à natureza também era muito menor. E com a revolução agrícola todos os problemas realmente surgiram, porque o tipo de trabalho era mais árduo, começou a haver classes, uns tinham que mandar e os outros trabalhavam. Enfim, o pôr ao corpo humano, para o nosso corpo humano, que é feito para se mexer, foi pior. E a alimentação, que antes era variada, porque era tudo o que aparecia, começou a ser muito restrita, sobretudo nos farináceos e apareceu a tornar certos animais domésticos, os cães, os gatos, mas as galinhas, os cães, perdão, as galinhas, as vacas, os burros, acabou por trazer doenças desses animais para nós, além da crueldade que hoje se faz em relação aos animais, nomeadamente, por exemplo, com o leite, para que a vaca continue a ter leite, se param do filho e os animais sentem. Ele fala nisto no livro, eu concordo, os animais têm alma, os animais têm angústia emocional e o que é feito a nível mundial em muitos sítios é perverso, porque traz um grande sofrimento a mamíferos que têm os mesmos sentimentos, a mesma tristeza, depressão como nós. É perfeitamente uma crueldade. Ele é vegan, portanto é natural que se venha falar sobre isso. Mas ele começa o livro com o facto de dizer que nós, durante algum tempo, tivemos várias espécies de homo. Houve o homo erectus, a neandertal, outros, mas que foram desaparecendo e por culpa dos sapiens. Os sapiens, os sapiens, as espécies de homos eram diferentes, não eram iguais, ou seja, eu quero dizer que não se cruzam e muitas vezes não é interesse sexual. Mistura. Embora os sapiens se tenham misturado com alguns neandertais. Só que esta espécie de sapiens progrediu, as outras desapareceram, o erectus, neandertais, um outro com um nome um pouco estranho, que ele fala, desapareceram tendo os sapiens vingados e a teoria é que eles os fizeram desaparecer. E ao contrário que nós pensamos, as extinções, a degradação da natureza começou com os sapiens logo de início. À medida que se expandia pelo planeta, ia dizimando espécies. Portanto, isto não é de agora. Eu isto também já sabia, não tão aprofundadamente, mas já tinha conhecimento. Os grandes mamíferos que demoram mais tempo de gestação e a progredir, enfim, a procriar, o homem dizimou-os completamente. Todos os grandes mamíferos foram extintos por ação humana. E a extinção continua, como vocês sabem. O que há de animais é uma parcela mínima do que havia. O que está a ver realmente são os 7 bilhões de planetas, de humanos, de homo sapiens no planeta. Efetivamente, ele mais para o fim fala e explica muito bem que nós vivemos desde a Segunda Guerra Mundial uma época muito de paz e explica porquê. E essa explicação é muito interessante. Eu tinha uma ideia diferente. Ele já tinha noção que a paz tem-se consolidado e ele explica que dá mais dinheiro a ver paz do que a ver guerra. Ao contrário do que antigamente que os reis conquistavam os outros, havia guerras para adquirir os bens dos outros países, dos outros territórios, para conseguirem o que queriam. Hoje, as coisas não são assim. Existem realmente focos de guerra, como todos sabemos, mas a porcentagem de mortos é muito menor. E a porcentagem de acidentes e de suicídios é maior do que o das guerras. Assim como da fome no mundo diminuiu bastante. Hoje há fome, há problemas, mas devido a razões políticas, nomeadamente, como vocês sabem, em África. O ponto básico, maravilhoso, que eu achei que eu nunca me tinha ocorrido deste livro é explicar as nossas ficções. Eu vou explicar o que é que é isso. Ele explica porquê que nós, tantos no planeta, estamos unidos e congregados. Quando éramos pastores recoletores, éramos poucos e as redes de conhecimento eram conseguidas a um nível de 150 habitantes. E todos trabalhavam em comum. A partir da Revolução Agrícola, ele também fala da Revolução Cognitiva antes, muito importante, em que começa a aumentar o número de pessoas, havia que arranjar algo inventado para que as pessoas se unissem e fossem manipuladas e levadas num caminho. E surge o dinheiro, a religião, os mitos, enfim, todas estas situações, as nações, tudo isto não existe. São coisas que são inventadas por nós e não são reais. Uma nação não dói. Os direitos humanos é um papel que é inventado por nós, mas não está nada biologicamente aceito. Enfim, a supremacia de uma raça sobre a outra não existe, nada real. Os outros animais lidam com coisas reais, uma banana, uma água, um monte. Nós lidamos com isso, mas inventamos coisas que não existem. Por isso, se tocarmos numa nação, ou no capitalismo, ou no comunismo, ela não existe. Mas isso é suficiente para nos unir sobre um estrito caminho e conseguirmos redes de comunicação em todos nós. Eu estou neste edifício, vivo nesta casa, não conheci o empreiteiro. Enfim, o arquiteto onde eu trabalho, a instituição para onde eu trabalho, ela não existe fisicamente. Ela é congeminada como uma sociedade anónima, como um governo. Ela não existe. Ela é feita para que nós, seres humanos, permaneçamos unidos. E, digamos, de alguma forma, o comunismo ou o liberalismo também é, de alguma forma, uma religião. E ele fala nisso. Esse ponto é novidade para mim. Eu não posso deixar de concordar. Ele faz, eu apontei várias coisas e eu, se calhar, vou começar a falar, o declínio da violência deve-se à exceção do Estado. É um ponto que é muito interessante, que houve um declínio de violência e também do papel da família. A família, a comunidade, tinha um papel muito importante. As pessoas entram e ajudavam-se há muitos séculos atrás. Ao Estado a ter esse papel, nós ficamos mais isolados, porque isso traz consumo, traz dinheiro. E isso foi com o século XIX em que toda essa dinâmica se progrediu e floresceu. Ou dar-te um cinema, ou uma viagem, ou tu tens um medicamento para ficares bem disposto. Um hospital, é a polícia que vai tratar das tuas coisas. O Estado faz o papel da família e, com isso, embora seja bom, declina a violência entre as pessoas, aliena as pessoas. E isso também é muito interessante. É uma novidade para mim que não tinha essa noção. E ele explica muito bem. Ele faz muito bem a descrição também em relação à riqueza, em relação à pobreza. A pobreza diminui. E ele faz já um pensamento que vai haver outro tipo de humanos mais à frente. Acha que não vai haver propriamente grandes lutas, grandes guerras. O próprio facto de haver a bomba nuclear, a bomba atómica, faz com que haja mais paz, porque todos têm medo uns dos outros. E, enfim, ele aí fala o que é que vai ser o mundo que pode uma elite ter acesso à saúde, enquanto os outros não têm, e ser alterado através de chips, através da ciência. E depois até me fez pensar se não poderia as coisas mudarem de uma maneira, haver pessoas mais ricas, a riqueza ser mais distribuída e haver uma diminuição de população e um aumento de exploração das energias sustentáveis. O livro é vasto, mas lê-se muito bem. Eu li praticamente, falta-me um bocadinho, quase 15 dias. E eu queria só me lembrar de mais algumas coisas. Que o Estado, com a Revolução Industrial, tomou mão dessas funções. E o que eu disse há pouco, e que faz com que realmente todos nós concordemos, que há uma alienação muito maior neste momento, uma forma de estar na vida completamente diferente, como havia noutros tempos. Mas não me alongando, só queria explicar que ele faz, divide as várias revoluções, como a cognitiva, a agrícola, a científica e a industrial. A científica, ele dá um papel muito importante, e a industrial também, como vocês devem calcular, que mudou completamente a forma de estar e a forma de ver o mundo. Por exemplo, que a geografia, o facto de começar-se a investir nos descobrimentos desta e daquela terra, não era meramente curiosidade intelectual, mas sim porque isso trazia poder. E está bem que trazia conhecimento, mas aos países que iam lá conquistar esta ou aquela terra. Eu depois tenho uma palavra que eu achei muito interessante, que me toca pessoalmente, que vocês sabem como eu sou muito crítica, em relação ao poder, como altera a nossa personalidade, que nos faz modificar. E ele tem uma expressão que eu acho sublime, que diz assim, existe uma propensão humana para a má utilização do poder. Isto é na página 441, e eu acho que isto está fantástico. Eu recomendo o livro, acho que não devem deixar de ler este livro, eu vou tentar ler o outro, não só pelas teorias dele, novas. Ele é brilhante, mas da maneira como ele escreve, eu já tento, uma pessoa tenta ler livros até, mais ou menos esta temática, mas não é bem a mesma coisa. Os outros não se expressam tão bem com esta, enfim, com esta qualidade e simplicidade. E o outro seguinte é o Homo Deus, como está aqui, e aproveito para vos dizer que ele tem um canal, Yuval Noha Ariri, e tem um próprio curso deste livro. Mas ele aparece em imensas conferências pelo mundo, e faz a sua dissertação, que muita coisa encontram aqui no livro. Mas o livro é sempre diferente, como vocês sabem. Recomendo, sinceramente, Sapiens, História Breve da Humanidade. Não deixem de ler, vão ficar mais ricos. É um escritor fantástico, e todas as críticas que eu tenho visto na internet é a dizer bem do livro. Ainda não vi ninguém a dizer que não tenha gostado do livro. Agora, imaginem como é que o livro é fantástico. Vou-vos deixar até ao próximo livro. Talvez seja este, talvez deste autor, talvez outro. Mas até lá, recomendo leituras, sugestões, subscrevam. E vou-vos deixar... Eu agora vou carregar aqui e vou-vos dar uns beijinhos. Até à próxima. Beijinhos! Tchau, tchau! Vamos lá.